Devia ter uma placa no meu coração escrito não pise Devia ter um altidó na minha vida escrito não brinque Pra esse tipo de gente que se envolve com a gente faz a gente sofrer Porque eu tô cansado de ser saco de pancada pros outros bater Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama não mente chama eu de meu bem Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama não mente chama eu de meu bem Pra esse tipo de gente que se envolve com a gente faz a gente sofrer Porque eu tô cansado de ser saco de pancada pros outros bater Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama não mente chama eu de meu bem Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama não mente chama eu de meu bem Eu quero ser é amor na vida de alguém Quero escutar eu te amo ao invés de também Eu quero ter um pra sempre que ama não mente chama eu de meu bem Devia ter uma placa no meu coração escrito não pise Eu quero ter uma placa no meu bem Obrigado.